Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube para mais uma defesa, defesa de graduação em Geofísica da Úrsula. Hoje nós contamos com dois membros ilustres, dois doutores para a banca, o doutor Sérgio e o doutor Werneck. E também temos o professor e pesquisador, professor da Universidade de Petrobras, pesquisador também do grupo, já foi consultor da Petrobras e hoje está aí integrando o grupo, também é o co-orientador da Úrsula. Então nós temos aí as regras da defesa de qualificação, desculpa, de qualificação, a defesa de graduação, qual que são as regras. A Úrsula tem em torno de 30 minutos para fazer a sua defesa, fazer a sua apresentação e depois a banca tem em torno de 30 minutos, máximo 30 minutos, para poder comentar o texto e a apresentação. Como nós fizemos ontem lá do Pedro, eu peço para, como é que funciona a regra da graduação. A graduação tem uma nota, né? Então, quer dizer, a banca, para quem a gente não tenha que ir para uma reunião e depois voltar, isso em termos de apresentação aqui para o YouTube fica muito ruim, né? Então, como é que a gente faz? Vocês já dão o veredito de vocês como banca, se está aprovado ou não. Depois nós vamos para a reunião para poder deliberar a nota, certo? Então, fica mais fácil, fica mais fluida a apresentação. Então, vamos iniciar a apresentação da Úrsula. Obrigado a todos aí, obrigado aos membros da banca mais uma vez. Úrsula, apresenta o seu tópico aí, que eu não apresentei o título, aí coloca os slides aí na apresentação. Está apresentando? Estamos vendo, então. Estamos certinho. Deixa eu só... A tela está certa agora? Está certinho, perfeito. Perfeito. Está ok. Posso começar? Pode se apresentar, apresentar o título. Está ok, sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Úrsula, eu vou estar apresentando para vocês hoje a minha defesa de monografia, que o tema é as características particulares do processamento sísmico em ambientes marinhos e terrestres. Então, a programação dessa apresentação é iniciando com a introdução e concluindo ali com a conclusão. Então, inicialmente, o método utilizado nesse trabalho, o método geofísico utilizado, é o método sísmico, que é de suma importância para a área de exploração de hidrocarboneto, mas também para as outras áreas, como engenharia civil. Diversas publicações sobre reprocessamento de dados sísmicos são notórias em relação ao aumento da relação sinal-ruído dos dados antigos. No entanto, a falta de literatura sobre a comparação entre dados sísmicos de ambientes distintos foi também notórios. E, com isso, eu vou retratar três tipos de dados sísmicos completamente distintos de ambientes distintos, com o objetivo de comparar os ambientes de lâmina d'água profunda e de lâmina d'água rasa e o ambiente terrestre, para caracterizar também as etapas particulares de cada ambiente do fluxo de processamento sísmico, proporcionar técnicas de atenuação das etapas particulares e conscientizar o leitor que o fluxo de processamento modifica para cada dado sísmico e que não é uma receita de bolo. Então, inicialmente... Inicialmente, começaremos uma revisão teórica sobre as ondas sísmicas. As ondas sísmicas são conhecidas por dois grupos, a onda de corpo e a onda de superfície. Normalmente conhecida como as ondas de corpo, são a primária e a secundária, conhecida também como compressional e cisalhante. Vale salientar que a onda S não se propaga em meios fluidos. Já o grupo de onda de superfície está relacionada à onda Rayleigh e à onda Lowe. Aqui vemos a direção de propagação da onda mecânica e aqui os movimentos, insetos azuis, o movimento das partículas. Nesse momento, evidenciaremos a onda Rayleigh, porque ela contamina muito o nosso dado sísmico, que também é conhecida como Grand Rue. Normalmente, ela ocorre ao longo da superfície da Terra, com movimentos longitudinais e transversais. Aqui, a onda Rayleigh, que a gente mostrou anteriormente, ela vai ter a direção da propagação da onda mecânica, aqui na superfície, entre ar sólido, o qual a sua partícula vai estar se movimentando de forma elíptica, que também é conhecida como movimento retrógrado. Então, o Grand Rue é um ruído coerente do ambiente terrestre, que apresenta alta amplitude, baixa frequência e baixa velocidade, com a velocidade menor de mil metros por segundo. A outra revisão teórica retrata as múltiplas. Existem diversas classificações de múltiplas. No entanto, nesse trabalho, a gente está classificando pelo comprimento da wavelength. Como isso? Você classifica as múltiplas, por exemplo, de longo período, quando o seu período for maior do que a da sua wavelength. Então, quando ela for maior, ela vai ser de longo período. Quando ela for menor ou igual ao comprimento da wavelength, ela vai ser classificada como de curto período. Normalmente, as múltiplas de curto período, que, em algumas especificamente, a PEG-LEG, são eventos que refletem uma interface fortemente reflexiva, como as reflexões do fundo do mar de lâmina d'água rasa, com a lâmina d'água rasa. Vale salientar também que as PEG-LEG são conhecidas como reverberações do fundo marinho. Já a revisão teórica sobre a deconvolução preditiva está associada a algumas premissas. Quais são essas premissas? Para qualquer deconvolução preditiva, é de suma importância que você atenue o seu ruído da melhor forma possível, seja ele aleatório e coerente para você ter um bom resultado. A outra premissa é o dado sísmico deverá estar em fase mínima. Isso vai garantir um resultado muito melhor também. Só que, para você realizar a deconvolução preditiva, é de suma importância o comprimento do operador e o LEG de predição. Com base no Dunguru 2018, ele fez um experimento com um dado sintético, com um traço sintético, onde a gente tem aqui a wavelet e aqui a múltipla identificada. E, a partir disso, ele fez uma autocorrelação. A autocorrelação utiliza o grau de semelhança em série temporal, que vai dar ali os componentes periódicos dos seus traços. Então, aqui dá para visualizar o comprimento da wavelet e da múltipla. Só que, para isso, ele falou assim, agora eu vou fazer um experimento para validar que eu posso ter o período da múltipla ligado ao LEG de predição e o comprimento da wavelet, que vai ser o meu operador. Então, ele fez uma atenuação da múltipla e foi colocando vários LEGs de predição. Ele verificou que, quando ele atingia um LEG de predição, que é exatamente o período da múltipla, ele atenuava 100% a múltipla que ele queria. E aí ele disse, bom, independente do operador, porque ele já tinha visto aqui que o comprimento da múltipla era entre 20 e 30. Então, ele foi fazendo os testes próximo a esse valor. E ele verificou que, independente do operador que ele utilizou, que os dados eram bem próximos, ele atingiu 100% com um LEG de predição de 100 milissegundos. Só que, o que apresentava menor decaimento era o 28. Então, com isso, validando o método da autocorrelação dos traços e obter esses parâmetros. Já o efeito bolha é uma característica do ambiente marinho porque está relacionado à fonte Ergan. E essa fonte Ergan, o que ela vai fazer? Ela vai expandir e vai comprimir. Então, nesse caso aqui na letra A, você vai ter o primeiro sinal na expansão, quando a pressão hidrostática for menor do que a pressão da bolha. Quando você tem uma compressão, a hidrostática vai ser maior do que a pressão da bolha. E assim formando o primeiro efeito bolha, que vai ter polaridade oposta do seu primeiro sinal. Na letra C, ela vai acontecer a expansão novamente. A pressão da bolha vai ser maior do que a pressão hidrostática. E vai estar surgindo um segundo efeito bolha. Esse efeito bolha, como ela ocorre na expansão, ela tem o mesmo sinal, ela tem a mesma polaridade do primeiro sinal. E assim sucessivamente. Só que, quando ela vai parar? Quando houver um atrito máximo pré-decipação total dela ou quando ela chegar na superfície marinha? O efeito bolha, ela tem características no espectro de amplitude, que seria esses picos de baixa frequência. Então, tem que sempre lembrar disso, porque tem como você identificar o efeito bolha no espectro. Já o efeito Golgi está relacionado também ao ambiente marinho, onde o pulso é emitido pela fonte císica que é refletido na superfície livre associada, que seria a superfície do ar com a água. Então, aqui a gente tem o que nós queremos, que é reflexão genuína. Então, a gente vai ter o pulso aqui identificado, que vai ter essa barriguinha. Já no B, a gente vai ter o efeito Golgi da fonte, que vai nos dar um pulso semelhante ao fase mínimo. Já aqui no receptor, a mesma coisa, o pulso. Eu posso ter um, eu posso ter o outro, ou eu posso ter os dois. Tendo aqui um pulso semelhante ao fase zero com polaridade inversa. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter os duas, os dois efeitos Golgi. Então, como o efeito Golgi tem as características no espectro, o efeito Golgi também tem as características, que são os knots. Esses knots podem ser identificados pela essa fórmula, velocidade da água sobre duas vezes a altura do receptor ou da fonte. Então, com isso, a Úrsula, todos os knots no meu espectro são o efeito Golgi? Não. Você vai pegar essa fórmula e vai calcular exatamente aonde que está o efeito Golgi, aonde que você pode atenuar o seu dado. E aqui é o tempo de atraso dele. Já a revisão teórica da estática, que é uma característica de ambiente terrestre, que está associada à distorção de tempo de trânsito, o que acontece? Aqui a figura ao lado, a gente vai ter a variação topográfica com o refletor ideal, que a gente deveria ter, que é o refletor horizontal. Aqui embaixo, a gente vai ter uma variação da zona de baixa velocidade, também conhecida como zona de intemperismo. E aqui ao lado, a gente vai ver esse tempo de atraso. Quando há uma elevação topográfica, a gente há um tempo de atraso. Dá para ver perfeitamente aqui. Já aqui, a mesma coisa, a variação da zona de baixa velocidade. A gente vai ter a mesma coisa. Em outras, dependendo da deformação, você vai ter um adiantamento dos tempos. Úrsula, eu posso ter os dois? Você pode ter os dois, prejudicando ainda mais o seu dado. Por isso que é de suma importância a correção estática. Então, nesse tópico aqui, a gente vai mostrar o fluxo dos dados utilizados, que é do ambiente marinho de lâmina d'água profunda e do ambiente marinho de lâmina d'água rasa e do ambiente terrestre. Aqui, como vimos, o de bobo é uma característica de lâmina d'água que está associada à fonte. Então, a gente deveria ter aqui, mas mais para frente você vai saber o porquê o de bobo não vai ser atenuado na lâmina d'água rasa. O de bobo é uma característica também do ambiente terrestre? Não, porque ele está associado à fonte. Já o de gouche, ele é também uma característica de ambiente marinho, pode ser encontrado assim, de maneira quase exclusiva, associada à fonte explosiva, porque ela fica em uma certa profundidade, mas a gente só teria o gouche da fonte. Já a múltipla, a múltipla de curto período associada às reverberações é uma característica do ambiente marinho de lâmina d'água rasa, porque as outras normalmente a gente tem múltipla de longo período e as de longo período você pode usar técnicas mais sofisticadas como o RSMA, o radon-parabólico. O gran hole é uma característica do ambiente terrestre que nós vimos mais à frente. A estática é uma característica do ambiente terrestre, no entanto, usa-se também a correção estática para corrigir a curvatura do extreme, da variação do mar. Então, essa vai ser a metodologia utilizada no trabalho, primeiro em aquisição, esses dados aqui foram obtidos em aquisição, de em aquisição. Então, aqui a localização desses dados são da bacia de Pelota os dois e o de volta redonda que é o terrestre. Os dois usaram a fonte Ergan como nós vimos e é PEG-40. Aqui é a aquisição marinha, então a gente vai ter aqui a interação da lâmina da água, aqui a gente vai ter o extreme e o conjunto de Ergans. Aquisição terrestre foi, aqui a fonte PEG-40, sendo locomovida pela caminhonete aqui, os geofones, então aqui a gente não tem interação da lâmina d'água, direto na superfície topográfica, o qual pode variar com muita frequência. Aqui a metodologia do processamento sismo, o qual utilizou-se o software Paradigm da empresa Emerson, os dados utilizados estavam em formato segue o AI, e a geometria foi realizada pelo grupo GIZ. Aqui foi o manual que ajudou bastante no meu trabalho, que é o Sismic Data Processing Use Em Ecos. O processamento sísmico para realizar ali a atenuação do efeito bolha, para realizar o filtro inverso, usou-se esse trabalho, esse fluxo de trabalho, também sugerido pelo software. Então, começamos aqui, ah, vale salientar, por que eu estou estimando o Farfield? Normalmente, em aquisição, esses dados são coletados e dados para o... e dados, né? No entanto, nesse caso, por ser dados antigos, não era normal esse dado estar disponível. Então, a gente teve que estimar esse dado para os dados de Pelotas. Então, aqui, a gente estimou o Farfield a partir da reflexão do fundo do mar, a partir dos seus near traces. Então, a gente usou esse fluxo que tinha a finalidade da construção da wavelet com efeito bolha e a construção da wavelet desejada, para, assim, fazer um matching filtro e realizar o filtro inverso. Já em ambiente marinho, para a atenuação do efeito Golgi da fonte do receptor, foi usado o módulo Golgi-X, onde pedia os seguintes parâmetros, profundidade da fonte, profundidade do stream e a velocidade de propagação da água. Já a deconvolução preditiva para a atenuação de múltiplas peg-legs, também conhecidas como reverberação, usou-se um módulo decona e um submódulo gap, o qual pediu os seguintes parâmetros, o operador, o lag de predição e a janela de aplicação. Para a metodologia para a correção estática de elevação, utilizamos as seguintes fórmulas, onde precisava do dátum fixado, da elevação de superfície e da profundidade da fonte e da velocidade da camada sub-wering. O que é camada sub-wering? A camada sub-wering está abaixo da camada de intemperismo, que é o hélio. Então, a partir dessa escolha do método, fixamos um valor de dátum de elevação que seria a média aritmética do ponto médio entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. A obtenção da velocidade da camada sub-wering foi possível calcular por dois módulos mais à frente, a gente vai ver que os dois módulos foram bem sucedidos. O cálculo da correção estática sugerida pelo módulo, que para realizar aqueles cálculos usou o HEDMATH e a aplicação das correções estáticas que foi aplicada essa correção. Então, no processamento sísmico, para a atenuação do Gran-Roll e da Ondas Colt usou o LEFAF, que é Low Frequency Array, onde os parâmetros associados são a velocidade do ruído e a sua banda de frequência. Então, resultados e discussões. Primeiro, poxa, qual é a diferença de lâmina d'água rasa e lâmina d'água profunda? A lâmina d'água que tem menor, a lâmina d'água rasa, ela apresenta uma profundidade menor do que 200 metros. Já a profundidade de lâmina d'água profunda, ela obtém mais de 200 metros. Então, com isso, aqui em A, a gente vai ter o nosso dado utilizado no trabalho, que vai ser em lâmina d'água rasa, onde a gente vai ter uma profundidade de 94 metros, que foi um levantamento deep, paralelo à costa. Já o B, aqui é o levantamento em lâmina d'água profunda, então foi um levantamento deep, o qual a profundidade da lâmina d'água variou até 2.600 metros. Fica evidente aqui, a primeira coisa, aqui é a onda direta, separando totalmente do flú, da primeira reflexão do fundo do mar. Aqui já está completamente contaminada as primeiras reflexões, isso é a primeira chave do problema, porque a lâmina d'água rasa já tem um problema crítico, esse dado que a gente está utilizando, a sobreposição da onda direta, o que vai dificultar muitas etapas. Então aqui, o efeito bolha, a remoção do efeito bolha em lâmina d'água profunda, lembra que comentamos que precisamos de uma wavelet com a bolha e a wavelet desejada, então fizemos um matching filter para fazer o filtro inverso. E nesse caso, para a lâmina d'água rasa, como que a gente poderia estimar isso, já que a gente não tem o parfield? Se a gente tivesse o parfield, a gente faria a atenuação do efeito bolha, mas no caso a gente não tinha. Então, para estimar, já que está contaminando as primeiras reflexões do fundo do mar, essa metodologia não foi adequada a ser utilizada na lâmina d'água rasa, então por isso que o de bobo não estava no nosso fluxo. Lembra das características que eu citei sobre o efeito bolha? Após a atenuação do filtro inverso, teve a atenuação dela, mas ainda ficou um resíduo aqui, né? Então, seguindo isso, assumindo que existe um resíduo nesse dado específico, foi possível utilizar o filtro FK, onde eu localizei o efeito, o filtro FK, isso está relacionado a um número de ondas e a frequência, né? Onde eu identifiquei onde estava o meu ruído e fiz um polígono e fiz uma atenuação melhor ainda do efeito bolha. Então, aqui é o antes com o filtro inverso e aqui o depois com FK. É de suma importância validar o quando você está mexendo com, ainda mais, quando você não está mexendo com a wavelet para ver se qualquer filtro está danificando ela, perdendo amplitude ou alguma coisa assim. Por quê? O efeito bolha ela tem um atraso muito grande em relação ao efeito bolcha. Então, ela não poderia estar influenciada na sua wavelet. Então, sua wavelet seria a primeira reflexão do mar. A reflexão do mar. Então, a primeira coisa é validar essas ideias. Realmente, não tive nenhuma perda na minha wavelet. Agora, eu vou validar os meus dados antes e depois do efeito bolha, né? Então, aqui a gente tem a bolha somando construtivamente e atenuando a cada filtro que se passa. Então, podemos concluir que foi bem sucedida essa... esse filtro. Já a remoção do efeito bolcha no laminado da água rasa, a gente precisava, né? A profundidade da fonte, profundidade do stream, que seria a profundidade do hidrofone, a velocidade de propagação da água. Lembra da fórmula que eu citei? Que você pode identificar a frequência do notch com a velocidade da água sobre duas vezes a altura? Então, com isso, obtive aqui em lâmina da água rasa 138 hertz o notch da fonte. Mas, estamos lidando com uma taxa de um dado com taxa de amostragem de 4 milissegundos. E que, com acordo de Nights, 125 hertz é o valor máximo desse espectro. Então, concluindo que não existe ghost da fonte nesse dado. Com isso, foi feita somente uma correção do ghost do receptor, que foi em 57,7 hertz. E com atenuação, a gente teve um ganho de resolução e os nossos refletores ficaram muito mais contínuos do que antes. Então, para validar, você está mexendo na wavelength. Então, você tem que olhar os seus traços, principalmente seus nias. Aqui que foi o grande problema. Por quê? A gente esperava que estava dando tudo certo pelo espectro. só que a sobreposição da onda direta bagunçou tudo. Então, aqui a gente teria uma fase mínima, o qual é algo semelhante, mas não é o que a gente estava esperando. E aqui seria o resultado após atenuação do efeito ghost. Essa desordem aqui está associada à sobreposição da onda direta. Então, seria essencial uma atenuação da onda direta, sem prejudicar tanto as primeiras reflexões. Já em lâmina d'água profunda, completamente diferente, tudo deu muito bom. Então, aqui a gente tem os parâmetros utilizados, assumindo que é um dado de 2 milissegundos de taxa amostragem, então, de acordo com o nosso espectro de frequência seria até 250 Hz, onde apresentou os dois nodes, o da fonte em 125 Hz e o do receptor em 75 Hz. Após atenuação, a gente vê aqui um ganho de resolução, né? E que resolveu o problema do efeito ghost. Agora, temos que analisar para validar se realmente aconteceu isso, com o nosso traço. Diferentemente da lâmina d'água rasa, temos aqui exatamente o que a teoria nos diz, o pulso que teríamos e o pulso após atenuação, lembrando que isso é um dado real, não é um dado sintético. Aqui, na atenuação de múltiplas de peg-legging lâmina d'água rasa, utilizamos a deconvolução preditiva, como foi dito. Nesse caso aqui, usamos a autocorrelação dos traços, as quais tevem as características das peg-leggs, que são paralelas à grande amplitude aqui em cima no tempo zero. Então, essas paralelas aqui são características de reverberações, também conhecidas como peg-legging. Depois que você identificou as suas reverberações, suas peg-leggs, você vai fazer uma autocorrelação média dos traços, o qual você vai estimar o comprimento da sua wavelet e o comprimento da sua múltipla. Então, o comprimento da minha wavelet foi 28 milissegundos, também conhecida como operador, e período da múltipla de 26 milissegundos, também conhecida como lag de predição. Após a aplicação da deconvolução preditiva, foi notória o ganho da resolução do dado. Então, aqui, a gente não tinha, e quando chegou aqui, após a deconvolução preditiva, ganhou uma resolução magnífica, o qual teve aqui os refletores bem mais definidos, as reflexões. Só que, para você saber se você fez uma boa deconvolução preditiva ou não, é de suma importância alta com relação do dado anterior e do dado depois. Então, aqui a gente vê as reverberações e após deconvolução preditiva, verificamos as atenuações das mesmas. Só que, a gente vê aqui alguns resquícios, normalmente estão associados aos juídos que não foram removidos adequadamente ou a correlação. Então, nesse momento, falaremos da correção estática do ambiente terrestre. Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular a velocidade da sub-waring, o qual a gente tinha citado o modo. Então, aqui fizemos um conjunto de testes, fomos testando várias velocidades de refração até obter o melhor resultado que deixasse a primeira quebra mais linear. E obtivemos aqui o melhor dado com velocidade de 2.600 metros por segundo. O outro método que também pode ser utilizado, que vimos que também é muito bom de ser utilizado, é o Frost Break Solution, onde você picava as primeiras quebras manualmente no dado. Aqui eu piquei de 15 a 24, né? E obtive exatamente, exatamente não, né? Quase 2.600 que a gente tinha achado anteriormente, pela linearização dos piques, né? Já para correção estática, aqui na correção estática, já que a gente já sabia a velocidade da camada subiu o hélio de 2.600, a profundidade da fonte seria zero e o dato que era 437, que eu coloquei aqui mais evidente, e obtendo também a superfície de elevação em aquisição, podemos aplicar aquela fórmula relacionada à correção estática de elevação do shot. Então, aqui podemos ver uma variação bem pequena, né? Aqui é o 3.51 e aqui menos 3.0 e isso é o que já esperávamos, porque a elevação, como a aquisição foi feita em uma estrada, a gente não tinha uma variação tão abrupta, então as variações eram bem pequenas, tá? Aqui é em tempos milissegundos, tá? E aqui é em metro. Já a correção, a correção do receptor também teve a mesma característica, não tivemos variações, mas também era o que a gente esperava e para a gente foi bem sucedida, porque era tudo o que a gente esperava. Nessa parte aqui da atenuação de ondas de superfícies, né? A primeira conhecida como Grand Hall, aqui tem o módulo utilizado, O LEFAF, aqui a velocidade utilizada, aqui a frequência de intervalo identificado, aqui estava o Grand Hall, aqui é depois da atenuação, e aqui é a diferença de A com B, então o que foi removido. Bom, o módulo parece ser bem sucedido, devido ao quê? Ele está atingindo diretamente o Grand Hall, no entanto, o que já esperávamos, porque Campos 2019 já dizia o seguinte, que esse dado era muito complexo de se lidar o Grand Hall, e ele já tinha tentado fazer o FK, o filtro FK nele, e não foi bem sucedido, e ele preferiu fazer um multi interno que é muito mais agressivo, e por isso que eu usei uma outra técnica no intuito de melhorar o dado sem dar o multi interno. Já na a onda Scouts, que usou o mesmo módulo com velocidade de 800, com intervalo, essa intervalo de frequência, aqui podemos ver a onda Scouts, aqui após atenuação usando o mesmo módulo, e aqui a diferença de A com B. Vimos também, foi bem sucedido o módulo, no entanto, diferentemente do dado terrestre, nós obtivemos um bom resultado, o qual atenuou de forma bem gratificante a onda Scouts. Então, vimos uma diferença, a dificuldade de você, às vezes, usar certos tipos de técnicas em ambientes terrestres e ambientes marinhos, a mesma técnica tendo um ruído coerente, bem parecido, bem similar, e ter resultado bom em um e ter resultado ruim em outro, devido a variação da topografia. Então, existem diversos fatores que dificultam a atenuação de ruídos em ambientes terrestres. Então, a conclusão é, a importância de conhecer o levantamento sísmico, o equipamento utilizado na aquisição, a definição conceitual do ruído apresentado no dado para se criar um fluxo de processamento de dados sísmicos, não é uma receita de bolo. Os dados sísmicos de ambiente marinho de lâmina d'água rasa e do ambiente terrestre apresentam as maiores dificuldades, destacando-se os respectivos programas sobre a posição da onda direta nas reflexões iniciais do dado e a forte presença do ruído gran hole. Para trabalhos futuros, é sugerido a investigação de técnicas que possam atenuar o efeito bolha do dado marinho de lâmina d'água rasa, técnicas que atenuem a onda direta que prejudica reflexões do fundo do mar, e técnicas mais sofisticadas para atenuação do gran hole. A partir desse trabalho, pode-se verificar que o processamento sísmico é um aprendizado contínuo. Quanto maior a experiência acumulada, melhor será o seu resultado. Dessa maneira, é de suma importância que a prática seja concatenada aos estudos do ambiente de levantamento do dado sísmico proposto, das características dos juízos relacionados e das opções de técnicas para resolver cada etapa do fluxo de processamento sísmico. Obrigada e terminei. Ótimo, Ursula. Parabéns pela apresentação. Dentro do tempo, certinho, conseguiu cumprir direitinho. então, vamos passar aí, depois eu e o Feter falamos um pouquinho sobre a Ursula no final. Vamos passar a palavra logo para os membros da banca. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Sérgio e ao Werneck. E vamos começar pelo Sérgio, doutor Sérgio, que tem grande experiência mestrado em simologia e doutorado em técnica de FWI. Então, muita experiência em sísmica e realmente é uma ótima pessoa que representa muito bem o grupo. A palavra é sua, Sérgio. Obrigado pela participação. Então, eu tenho cinco horas, né? Oi? Tenho cinco horas, então, aqui para... Não, não, 30 minutos. 30 minutos, senão... Uma hora e meia. Ah, só lembrando, cinco horas da tarde temos outra defesa que é a do ovo. Então, a gente tem um tempo muito limitado. Calma. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, o professor Sertali. Para mim é um prazer estar aqui. Parabéns pela apresentação. Espero que vocês estejam me escutando bem. A apresentação, ela é sempre mais esclarecedora, né? Você acaba esclarecendo partes do texto. Então, dessa forma, eu fiz aqui algumas observações do seu texto que eu vou te enviar depois. Não vou comentar todas aqui, né? Mas, e aí, quando que passar, é mais algumas correções, às vezes tem alguns erros de digitação. Essas coisas que é normal passar. Isso passa. Vamos começar com o seu texto, e aí a gente vai para a apresentação. Pode ser? Você tem o texto? Eu não discuto, o seu microfone está... Sérgio, o teu áudio está... Sérgio, o teu áudio está um pouquinho... É, eu estou tentando aumentar o áudio dele, mas eu não estou conseguindo. Está um pouquinho baixo o teu áudio. Deixa eu me aplicar aqui o microfone. Então. Sérgio, você quer que eu compartilhe o texto? Vocês estão me escutando melhor agora? Sim, sim, sim. Melhorou, melhorou. Melhorou, né? Não, vamos, coloca o teu texto aí, que aí a gente vai conversando e eu vou colocar na apresentação. Vamos para a metodologia. A parte da introdução, achei muito bacana, na página 14, por exemplo. Ops, passou? 14? Sim. Que é onde você escreve a equação de onda. Nessa equação de onda, ela está invertida aí do lado esquerdo. Você botou delta e nabla quadrado. Na verdade, Ah, sim. Porque tem uma certa confusão. Os matemáticos geralmente colocam esse delta como sendo o nabla quadrado. Aí, como você envolveu os dois na mesma equação, eu acho que talvez tenha ocorrido uma confusão. Então, por exemplo, aí nessa equação 2.1 e 2.2, você tem que inverter o nabla. É nabla quadrado delta na época de 2.1 e nabla quadrado teta x na segunda. Isso do lado esquerdo da equação, tá? Tá ok. Aí o teta ficaria ao quadrado. Não, não. É só você inverter o teta x com o nabla quadrado. Ah, sim. Essa foi uma questão. É, ele só está invertido do lado esquerdo da equação, tanto na 2.1 como na 2.2. foi só uma inversão. Outra coisa que você não explica no texto que é esse x aí no teta. Ah, sim. Tá. Teria que explicar que, ah, isso é uma das componentes, né, do potencial vetor teta. Porque, na verdade, essas duas equações que você escreveu, na verdade, elas saem, ah, da equação de onda original, e você separa que é onda P e onda S e chega nessas equações, né. Então, seria legal você botar um comentário no texto que esse teta x é uma das componentes desse teta. Você diz que é teta em cima, mas aí teta x aí, opa, de onde vem esse x? Sim. Tá. É, é um detalhe. então, seguindo aqui, lá na equação 2.6, aí, na página seguinte, aí aparece teta z. Ah, sim. Tá. Outro componente, né? Aham. Então, é, para o leitor desatento, ele vai, ele vai se perder, porque pode ser que ele não saiba que isso vem lá de um cálculo de rotacional lá na equação de onda, né, e aí seria legal você descrever quem são as componentes e nesse caso, e aí você até fala um pouco em cima, né, mas você não faz, é como se essa equação estivesse completamente distante da anterior, mas elas são a mesma equação. São mesmo. Então, simplesmente a componente que você está analisando. E isso é muito importante, porque isso é o que dá análise da onda S, e essa onda S, ela vai, né, por interferência ou coisa do tipo, ela vai gerar aquelas ondas superfície que você trata mais na frente. O meu áudio ainda continua ruim? Diminuiu um pouquinho. Ele está fazendo isso aqui automaticamente. Mas vamos lá. Melhorou? Na página seguinte, na 16, na primeira linha da página 16, eu sugeriria você mudar essa figura, por exemplo, o ponto P, porque aí eu fiquei na dúvida de quanto talento. A gente sabe que ali é um ponto que você está definindo como P, mas isso aí você trata tanto de P e S e de repente você coloca um ponto P e a gente fica na dúvida se é um ponto P de onda P ou um ponto P geométrico. A gente sabe. Sim, é um ponto P geométrico. Então, é só a questão de modificar isso aí. Aí, ainda nessa página, em onda e superfície, você já começa direto, né, dizendo, na sismologia, exploração, a onda de superfície mais importante é a onda de Ray. Antes daí, seria interessante explicar o que é uma onda de superfície, porque quando eu começo a ler essa parte do seu texto, eu tenho a sensação de que onda Ray e superfície é uma coisa só. E não existem outras ondas de superfície. Entendi. É tanto que, em seguida, você fala, conhecida também como Ground Row. Então, eu vejo isso muito em texto, né, mas, assim, embora o Ground Row, ele é um termo muito usado para dizer ondas Ray, ele, na verdade, não é necessariamente uma onda Ray. Ele é, em sua grande parte, majoritariamente, ele é uma onda Ray, né, mas, não é necessariamente uma onda Ray. Então, acho que isso seria bom fazer essa distinção, né, do que é e o que não é onda superfície. E aí, você poderia aproveitar e, na linha de baixo, onde tem promovimentos logiturinais e transversais, né, você pode dar uma ênfase que, olha, isso aí é uma combinação de interferências de onda P e S. sim. Então, seria legal você dar essa informação também. O texto, no geral, está muito bacana, eu gostei bastante de ler esse material, mas, muita gente ainda vai pegar o seu trabalho para ler, né. aí, na página 17, na, no segundo, onde você tem o Grand Row é um tipo de ruído gerado pela fonte. O que você quer dizer? Aqui foi um, uma mau edição, né, que seria gerado, provável, aqui gerado pela fonte sísmica, que pode ser disperso por camadas sedimentares heterogêneas. Ah, ok. É. Aqui ficou faltando o sísmico. Sim, sim. Ah, tá, tudo bem. Mas, tenho mais algumas coisas aqui, mas eu vou te passar depois. para não passar tanto tempo, mas ainda nessa página 17, eu vejo que você está bem à vontade com os termos, e aí você usa esses termos, mas tem que pegar o seu texto e não, isso é bom para você, né, mostra que você realmente estudou, mas, por exemplo, você usa termos como hot space, né, eu, na verdade, eu não consegui traduzir, e aí, para explicar, me tomaria um pedaço assim, que talvez a pessoa não entenderia, e aí eu não consegui, né, colocar isso no texto, mas eu posso colocar como, de explicação, né, o que é um hot space. Sim, o que você pode fazer é colocar uma nota de rodapé, por exemplo. Oi? O que você pode fazer é colocar uma nota de rodapé. Ah, tá. Mas hot space, você não é metade do espaço, né, inclusive está faltando um S aqui, né, olhando agora. Ah, sim. Realmente, se eu trouxer o pé da letra, isso não vai ficar legal, mas isso a gente chama, na psicologia, hoje é de semi-espaço. Semi-espaço? Eu não conhecia, porque para mim é esquisito também o semi-espaço. Você tem uma camada sobre algo que vai aí além, né? Sim. Aí embaixo, você fala superfície do chão. Eu entendo o que você quer dizer como superfície do chão. Eu escrevi isso aonde? Aí você fala, depois de hot space, você fala, esta onda presente no movimento transversal paralelo à superfície do chão. Ah, não. How do you do? Aí embaixo. Ah, superfície. Esse daqui é um coloquial. Assim, para a fotografia, fala um pouquinho mais técnico, né? Ou então, assim, passou, esse passou, assim, despercebido. Essa aí está, às vezes, meia-noite escrevendo, passa. Mas, você pode colocar o termo que você usou depois no texto, superfície livre ou interface superfície A, por exemplo. Tá. Aí, em seguida, você fala que às vezes é chamada de onda SH. Eu acho um termo muito forte. É o Dom Duru, 2018, que fala, né? Aí, eu achei coerente, aí eu coloquei. Mas, se você quiser que eu tire, também posso tirar. porque você, não necessariamente ela é uma onda SH, né? Você tem que dizer, se você quer dizer que ela é uma onda SH, você tem que dizer, olha, ela é uma onda SH que se propaga paralela ao superfície, porque a onda SH não necessariamente propaga paralela ao superfície. tem. A onda SH é um daqueles tetas lá que você colocou anteriormente. Isso. É que assume que existe um plano paralelo e não um plano vertical. Normalmente, elas fazem essa comparação. Exatamente. Por isso que, às vezes, no processamento, a gente rotaciona os componentes para isolar ela na transversal. Tem. Legal, legal. Estou acabando aqui no texto. Eu gostei muito da explicação da parte da convolução. Ficou muito bacana o texto. Não tenho do que falar aqui. Deixe-me ver mais o que eu anotei. A parte do efeito bolha também ficou bem interessante. Eu gostei bastante de como você abordou o tema, também do gosto, da fonte. Essa figura 11 que você colocou e explicou na sua prestação, ela é muito didática, essa figura 11. Eu gosto muito dela. Mas vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. o fluxo de trabalho, você apresenta os fluxos de trabalho. Eu vou passar aqui várias coisas nas audições que eu fiz e vou deixar para você em seguida. Eu vou passar. aí na figura 15 que também está na sua apresentação. Eu acho que a 15 está na sua apresentação, ela está aí na página 33. Tem um problema físico aí. Não tem refração, seus raios passam reto. Ah, sim, entendi. Problemas físicos na figura. E olha que eu fui chata, sabe? Na figura seguinte também a onda não refrata, passa reto. Tem. Bom, vou, na página 35, eu vou dar só um exemplo, isso se repete em outros locais que eu não vou mencionar aqui, mas estão no texto que eu vou passar. Na 35, onde no tópico você fala os dados no císmico, do ambiente marinho, de lâmina d'água profunda, de lâmina d'água rasa. No segundo tópico aí. Aqui, né? Não, no segundo pontinho. No segundo... Ah, tá. Aí, nesse pontinho, depois de, como você fala, efeito ghost, aí na terceira linha, aí você começa, questão associada, reflexões, você começa a explicar tudo que você já explicou no texto anteriormente. Ah, tá. E você faz isso várias vezes no texto, então seria bom você enxugar essas partes. O que você já explicou está lá atrás, né? Então, se você quiser explicar novamente e falar, consulte a sessão frontal. Ok. Vamos agora para a tua apresentação. que aí hoje é mais quando eu te passar o material, você vê as correções e se achar interessante. Na página 35 da tua apresentação, o número 35 que eu anotei foi lá de baixo do slide mesmo. Isso, perfeito. Você fez esse polígono na mão, não é isso? Isso. Ah, legal. Trabalhão, hein? Tudo bem, é só essa dúvida. Na página 37, os resultados são muito bons. essa figura da direita, o output B realmente tem um ganho de resolução bem notável. Então, é um trabalho muito legal. Gostei muito desse resultado. No slide 47, que você mostra a questão da linearidade dos dados, eu fiquei com a dúvida, né? Você fala aí que essa velocidade de 2.600 metros foi o que apresentou a melhor linearidade, né? Em relação a... Que é a velocidade de refração. De refração. Certo. Como você mediu essa linearidade que você chamou do dado? Então, na verdade, foi um conjunto de testes. Eu fiz vários testes e fui verificando com o zoom o qual tinha a primeira quebra apresentava maior horizontalidade. porque quando você faz a picagem da... Por exemplo, a first break, né? Você faz a picagem dos dados, das primeiras quebras, o que você quer obter é uma correção linear. Então, com base nisso, usando o mesmo método, mas pelo conjunto de testes, você pode aplicar. Só que, no meu trabalho, eu disse de onde mais ou menos eu removi essa informação, né? que foi a partir da Bruna Carbonese, 2018, que ela fez a tomografia de refração desses dados, o que também comprovou uma velocidade similar. Sim. Então, pelo que eu entendi, você fez algo visual. Visual, sim. Não foi quantitativo, né? Não, esse foi visual. Aí, para validar esse método, eu usei um método mais quantitativo, que foi pela First Breaking Solution, que é o próximo método. Que é a mesma coisa, só que são métodos distintos. Ah, ok. Eu pensei que você tinha feito a picagem dessa primeira chegada e ter feito um valor estatístico, alguma coisa, com uma linha reta. Mas não foi isso. Não, aqui seria outro método, que seria o Force Breaking Solution, que é exatamente isso que você está falando. Eu fiz a picagem, né? O próprio software faz esse layout em relação do tempo, em relação ao offset, onde ele coloca aqui as primeiras quebras, né? Os piques das primeiras quebras relacionados ao shot 15 até o 24, e ele mesmo faz essa linearização e me dá esse valor. ele mesmo já faz isso para mim, mas é obtido através da linearização gráfica mesmo. Entendi. Esse método aqui, o outro método foi o método é chute, né? Basicamente, você vai chutando vários valores e você encontra um que você acha mais adaptável àquele, aquele trabalho, e o outro é um método mais científico que comprova exatamente um valor próximo, né? Que foi de 2.593. É, porque eu gosto muito de você ter algo quantitativo, né? Para falar. É como você está mostrando nesse slide. É interessante. No mais, os resultados para mim são bons. Processamento físico não é uma tarefa simples, é uma arte mesmo. É muito complicado. Às vezes, eu vi que você ficou triste porque eu do lâmina d'água arraso, às vezes, não foi o que esperava. mas é assim. Eu tentei muito, e eu tentei. Mas é assim, é assim, né? Eu, no meu mestrado, por exemplo, analisei mais de mil terremotos para 5, 6 dar certo. Então, isso acontece, faz parte. Para finalizar, né? O que eu sinto, sinto falta, mas isso, logicamente, não é uma obrigação, mas lá no slide 54, por exemplo, já lá nas conclusões? Para já não tomar tempo do Weinex? No texto aqui. Não, 54 do slide mesmo. Eu acho que é o nas conclusões. Sim. Você fala, nesse primeiro tópico, né? A importância da definição conceitual, do ruído, da região, tudo isso, né? Isso é uma afirmação importantíssima. Tem que ter, né? Uma informação a priori, algo desse tipo, um conhecimento. Por isso que eu senti falta um pouco de um estudo sintético. Sintético. No que sentido? Logicamente, você não vai ter tempo para fazer isso agora, mas se você quiser entender melhor toda essa questão do bubble, do ghost, né? Do ponto de vista de como eles acontecem, mesmo do ponto de vista sintético, teórico, eu acho que valeria a pena em um trabalho futuro você fazer um estudo sintético, gerando bolhas. Tem, tem, isso é simples de fazer, por exemplo, você tem artigos que até disponibilizam códigos para você gerar bolhas, que inclusive esses artigos foram já corroborados com dados reais, em dia de ano. Então, uma coisa legal que pode ser feita futuramente é repetir esse processo em águas rasas, especialmente, considerando eventos sintéticos mesmo, com bolha, com ghost, simular o Grammy Wall e tudo isso, que isso ajuda muito você também nesse primeiro tópico que é exatamente o conhecimento de todo o processo. Sim. bom, eu fico por aqui, parabéns, Ursula, eu realmente gostei muito de ler o trabalho, para mim ele está bem escrito, eu gostei bastante, sua apresentação foi melhor ainda, mais esclarecedora, até risquei um monte de perguntas que eu tinha, parabéns. e aí, é... opa, obrigado, Sérgio, pelos seus comentários, mas faltou o veredito, aprovado ou reprovado? veredito, derrupe os camores, não é? Para mim, está aprovado, com certeza, ela fez, ela começou com um software comercial, só aí já é um aprendizado enorme, deve ter tido muito estudo, ler tutorial não é fácil, então também está aprovado, está aprovado, com certeza. Sérgio, outro tópico aí que você falou, abordou muito bem essa questão da modelagem, a gente está bem afinado aí, com relação a isso, nós criamos, como a gente está trabalhando com, esses dados são da bacia de pelotas, e nós estamos criando um modelo geológico para essa área, então já criamos um modelinho sintético para justamente fazer esse tipo de análise, e aí com isso a gente tem aí vários tópicos aí de temas de monografia de graduação aí para os alunos que quiserem trabalhar com a gente, aí tem várias coisas que a gente pode fazer justamente com o sintético e com o software, quer dizer, como a gente trabalha com essa parte de modelagem, passando a onda, inclusive o outro trabalho, usa o sintético para o trabalho do Hugo, agora que é o próximo trabalho, usa justamente o sintético para avaliar o RTM, o Kirchhoff, do software, então quer dizer, essa análise aí, que é o crime da inversão, é o chamado crime da geofísica, a gente usa no crime da inversão, mas é o crime da geofísica, que a gente usa o dado sintético e aplica os algoritmos para tentar avaliar aqueles dados, e realmente isso aí é uma coisa que está na nossa agenda a fazer, inclusive já temos até o modelo, até o Fetter aí está ajudando a montar, junto com o Guilherme, com o grupo que está trabalhando no projeto aí de pelotas, então a gente vai montar esse modelinho aí justamente com essa questão da lâmina d'água rasa e uma zona de transição que também tem um problema, a zona de transição entre zona rasa e profunda, a remoção da múltipla é muito difícil, muito complicado, porque você tem uma variação de profundidade da lâmina d'água do fundo do mar, da profundidade do fundo do mar e isso aí realmente gera problemas, quer dizer, tem vários desse trabalho da Ursula e do nosso, ali tem vários trabalhos de TCC para a gente poder orientar e é muito interessante realmente. Sérgio, muito obrigado pelas suas considerações, agradeço muito aí, vou passar agora a palavra para o doutor Werneck, o Werneck é matemático, é de formação, nosso único matemático do grupo Werneck e doutor em geofísica também, eu acredito que também tem muito a acrescentar ao trabalho e também na avaliação em si, né? Sim, sim, acredito. A palavra é sua, Werneck. Primeiramente, boa tarde a todos, parabéns pelo bom trabalho, gostei muito de ler, foi bem agradável, o doutor Sérgio já fez bastante apontamento que já tinha também percebido, de certa forma que não vou passar por onde já foi passado, então isso vai otimizar um pouco mais. Já vamos logo lá para o capítulo 5.52, um dos coach. No texto, né? Isso, no texto. Vou fazer só algumas perguntas que eu acho pertinentes a esse tópico, que eu acho interessante, que foi abordado já bastante vezes aí anteriormente. ali na... já no começo, né? Isso. Ali no começo ele fala, né? Você escreve, no entanto, em casos de baixa frequência ou no limite de acompanhamento de João Galongo, já ficou meio estranha a leitura. Talvez tenha traduzido e... entendi qual a parte. No entanto, em casos de baixa frequência ou no limite de comprimento de onda longo, assim, a camada de água pode ser desprezada, né? Nessa leitura, eu fiquei um pouco... não me agradou muito, né? Eu acho que já foi um pouco conversado, mais ou menos, o que que significa comprimento de onda longa, né? E comprimento de onda curta fisicamente, eu não consigo entender. Entendi. Lendo o texto... É, porque você... É, porque, assim, no nosso caso, a gente não fez essa análise. Isso só foi um ressalve sobre o próprio autor, o Bullen, né? É, Tchau, 2004. Ele fez essa ressalva e eu achei necessário, assim, colocar essa informação, porque eu poderia tirar essa informação e não passaria mais por ela, porque eu realmente não utilizei ela. Então, só foi um a mais mesmo, né? E que a pessoa podia obter o comprimento de ondas pesquisando mais sobre isso, né? Porque se eu fosse retratar algo que não foi abordado no meu trabalho, ou eu deveria cortar ou eu deveria explicar e aplicar a sensação que eu tenho, porque eu estou nos meus resultados. Entendi. Então, isso tem, assim, de certa forma... Eu posso remover. ...também de se explicar. Isso, teria que ser... Eu posso até remover o parágrafo inteiro, porque... É, porque se fica solto... Porque muitas pessoas... É um tema muito interessante o seu trabalho. Muitos alunos, né? Muitas pessoas vão ler o seu trabalho, porque a... O sistema sísmico é uma coisa, né? Muito importante na geofísica. É um dos filés aí, na minha opinião. Enfim, então, o futuro leitor pode ter uma dificuldade. E outra coisa, onda Highland, Hailing e Scope, qual a diferença para você? A diferença, simplesmente, é a interface de lâmina d'água, o qual vai inferir aí uma mudança na nossa velocidade. Ah, o... Mas, assim, eu não quero dizer o seguinte, você processou a lâmina d'água rasa, você mostrou lá em cima que tem uma característica, porque onda Scope e Hailing são ondas guiadas, né? Oi? São um tanto ondas Hailing e Scope são ondas do tipo guia, né? Guia, guiadas, né? Então, tem uma característica bem sublime entre as duas, por exemplo, você viu que está processando, né? Lâmina de Agarrasa, mostrou lá para a gente na sísmica a característica, né? De uma onda guiada ali que estava a gente atrapalhando, estava ocultando, mas... É onda direta. Eu não retratei onda guiada no meu trabalho. Não, não. A onda... Desculpa. A onda Hailing e a onda Scope, em sua natureza, ela é uma onda guiada. Fisicamente dizendo, tá? Então, o que acontece? é porque para mim fica um pouco confuso porque existe uma onda guiada que é de superfície de lâmina d'água, rasa, que é uma característica, só que essa onda eu não retratei no meu trabalho. mas, assim, para mim, a onda Hailing e a onda superfície e a onda guiada são coisas diferentes, bom, com base na teoria do Dom Duru. Aí eu realmente eu desconheço, eu posso até procurar mesmo e verificar mais sobre isso. Então, vai continuar. A diferença de você saber que você está encontrando uma onda Hailing ou uma onda de coach é que a onda Hailing, para ter essa onda, esse tipo de onda, a velocidade da onda S, no caso, tem que ser maior do que a velocidade da onda da onda ali da água, tá? Ou seja, você tem que ter essa premissa. Enquanto que a onda coach, ela sempre vai existir, tá? A onda acústica da água, ou seja, para existir a onda Hailing, a sua velocidade da onda S tem que ser maior do que a onda acústica da água. Isso aí, né? Você tem que tomar cuidado. Enquanto que a onda coach, ela sempre vai existir. Porém, em superfície rasa, os sedimentos são muito soltos, né? São muito livres. E isso, na maior parte das vezes, impede que a onda Hailing se propague naquele meio. Porque isso faz que a onda S seja muito menor do que a onda é muito menor do que a velocidade da onda acústica da água, tá? Então, aí você vai saber identificar, saber prender, né? Seria uma das justificativas, tá? Para você ter ou não. E a segunda coisa que eu percebi aqui, que, né, primeiramente foi só essa dúvida. Como é que você soube realmente que você estava se tratando uma onda Skolt, não Hailing, tirando a parte que era feita no processamento de água rasa? A interface. A interface. E eu acho que eu senti falta do modelo matemático aí, tá? O modelo matemático que está te representando os seus fundamentos que surgiram dos seus resultados. Eu não vi, por exemplo, a equação da onda, desculpa, a equação da onda Skolt, tá? a sua velocidade. Pode ser interessante se calcular a velocidade da onda S para poder verificar se a onda acústica é maior ou não naquele meio. Outro ponto interessante também que eu observei é que você usou o filtro LeFaf. Por que o LeFaf? Por que o LeFaf? É só uma pergunta. Porque eu usei... Ah, tá. porque eu queria... Na verdade, existem várias técnicas de atenuação de ruídos coerentes, ainda mais lineares. Só que para fazer uma... Usar o mesmo método, eu poderia usar o filtro FK, por exemplo. Só que eu preferi usar o LeFaf porque seria o mesmo módulo utilizado no dado. Estão me ouvindo? Caiu? Eu caí. Travou, né? Acho que travou a ursa. A ursa travou, então. Se fosse eu aqui que estou usando o meu 4G. Acho que ela travou. Estou dando para ela aqui e para ela. Opa, voltou? Voltei? Voltou. Voltou, voltou. Ah, o que eu queria fazer? O que eu queria fazer? Pegar o módulo LeFaf e aplicar em dois ruídos similares, né? Porque a gente ver essa similaridade em relação a um ruído coerente, linear, e trazer esse módulo para a onda Scouts. Por quê? o grande voo. A gente já tinha visto o trabalho passado do campus 2019 que não foi bem sucedido e eu testei também o FK. Só que também não foi bem sucedido. Teve um resultado muito pior do que era esperado. Então, durante o meu trabalho inteiro, eu fui meio que tentando outras técnicas para obter um melhor resultado. Então, o melhor resultado que eu obtive foi a partir do LeFaf. Então, exatamente. Essa explicação tem que estar escrita ali. Ok. Ali, exatamente, você tem a noção, você tem conhecimento que não passou, que não foi passado no texto, esse conhecimento rico que você acabou de falar, de escrever. Exatamente. É do campo de Atenção. Tem que colocar ali porque essa parte que eu achei muito pobre, essa parte do capítulo 5.52, devido ao que foi estudado já e conversado até. E estou sentindo falta da análise espectral da onda Scolch, depois que foi tratada. Senti falta dos modelos matemáticos, porque me parece que eu estou só acreditando no que você está falando, mas eu não sei de onde vem, por exemplo, a velocidade de 800 metros por segundo que você utilizou ali. Qual a equação matemática que me gerou isso? Eu não sei. A frequência, legal, intervalo de frequência de 18 a 25 hertz, mas eu quero ver a análise espectral disso, eu quero ver a análise wavelength disso também, se ficou boa, se ficou mais ou menos, e por que você usou a 18 a 25 hertz. para fazer um tópico de... Então, eu teria que fazer um tópico de teoria, porque esse tópico aqui é de resultados. Não, no resultado mesmo, eu sinto falta do resultado mesmo, da análise espectral e do resultado. As equações, você deveria estar lá na revisão bibliográfica, talvez, e estou sentindo falta aqui, na verdade, dos resultados, a análise espectral, principalmente, e da análise wavelength, para a gente poder ver como é que fica a situação, como é que ficou depois processado. Eu acho que isso não é muito difícil de se fazer, porque o software te dá fácil isso. Aqui, na figura, você colocou a imagem sísmica, bonitinha e tal, foi muito bom, e isso ficou bem interessante, gostei bastante. Só que, quando o leitor chega no capítulo 5.52, ali nessa parte, ele vai ficar com gostinho que eu quero mais, igual eu fiquei. Nessas explicações, se você tiver, se você achar interessante, botar lá em cima, como você sugeriu, coloque, porque o que vem, o que vem depois, o leitor tem que concatenar com o que já foi. Então, se ele olhou aqui, que tem uma velocidade de 800 metros por segundo, ele vai ter curiosidade de voltar lá, aonde quer que seja, no seu trabalho, e vai bater, olha, que legal, veio da sequação matemática aqui, isso aqui está agora sim, eu vou, né? Então, eu acho que faltou bastante modelagem, demonstração das fórmulas, vou botar mais fácil, das fórmulas matemáticas que geraram os seus resultados físicos aqui, tá? Principalmente, da onda Scolch, da onda Heiling, uma explicação melhor, o bowling, com certeza, eu já fui lá olhar, ele explicou melhor, tá? Então, se você escolheu citá-lo aqui, é melhor você explicar tão bem assim, não quanto ele, mas o mais próximo possível, tá? E usar, e usar, e usar mais a sua matemática, porque os alunos da UF, de UF, eles têm uma base forte na matemática, então, explorar isso, sem medo, tá? No mais, eu gostei muito do seu trabalho, tá aprovada, não tive mais nenhuma outra, um outro apontamento, assim, os demais apontamentos o Sérgio já levantou, e, muito bom, parabéns. Obrigada. Muito obrigado, Evernek. Obrigado a vocês, por ter me convidado. Ainda falta, como eu falei para o Pedro, na defesa de ontem, ainda falta eu e o Fetter te aprovar, então, para podermos ficar equilibrados, porque na graduação a gente tem... Eu queria só falar um pouquinho aqui da plateia, agradeço a todos que estão na plateia, assistindo lá no YouTube, temos aí 18 espectadores simultâneos, mandar um abraço para o Rodrigo Arantes, que trabalhou com a gente também nas aquisições, ele colocou assim, problema físico na figura, ha, 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 é porque eu fui a consultora e ele foi fazendo, foi ele que me deu de presente as imagens, e eu fui consultora, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assim. Então, eu peço aí muito obrigada a ele por ter essa paciência. E ninguém quis colocar nenhuma pergunta combinada também lá no YouTube, então, né? Então, assim, agradeço a todo mundo que está assistindo e vou passar a palavra para o coorientador, depois eu falo, no final, que, assim, a Úrsula já está há muito tempo no grupo, desde garotinha, desde o início da faculdade, né? Então, deixar o Féter falar aí como coorientador, depois eu termino aí a nossa discussão. Féter, palavra sua. Muito obrigado, Féter. Tranquilo. Não, eu que agradeço por estar... Contribuir aí, sim. Pelo convite de vocês para ser coorientador desse trabalho e com muito orgulho, né? Porque, pô, ontem e hoje a gente viu o pessoal do nosso grupo de pelotas aí defendendo a TCC e isso é uma experiência que eu nunca... Assim, a gente tem alguma experiência com gente nova na empresa, mas é com gente formada já, apesar de ser novo e tal. E aqui a gente está tendo experiência com alunos de graduação. Isso é muito bacana, ver alunos de graduação, apresentar o seu trabalho de graduação, né? E já teve o Pedro ontem, hoje teve a Ursula aí, achei a apresentação da Ursula muito boa, achei bacana, estava torcendo para realmente conseguir mostrar o que ela sabe. Assim, o trabalho todo, acho que ficou claro para todo mundo, que se caracteriza por um domínio do que está fazendo. Então, tem o jeito que a pessoa escreve, tem o jeito que a pessoa fala, e isso tem tudo a ver com qualquer coisa que você imaginar. A cultura, a vida da pessoa, isso são coisas que a gente vai adaptando e o aluno vai aprendendo como que ele, com o passar do tempo, vai aprendendo como que ele se expressa e como que ele escreve. Isso é um aprendizado. Então, acho que o TCC é uma etapa importante nisso e acho que a Ursula já está vendo que tem. Opa, tem um jeito que eu posso falar, tem um jeito que eu posso escrever. mas não adianta ter um jeito que sabe falar e escrever bem e falar bem se não souber do que está falando. Então, isso que é muito importante. Eu acho que o grande valor do trabalho da Ursula é correr atrás de entender o que está fazendo. E, sobretudo, nessa questão do Vinícius sobre a onda de hoje, completamente pertinente à questão, mas a honestidade. A honestidade é acima de tudo. Não tem o que fazer de conta que sabe o que não sabe. Então, tem um assunto ali, onda Hayley, onda... Não é trivial. Não é trivial. Repara, nós temos aí um doutor que estava falando até em terremoto, o CERC. Não é trivial. Isso aí é uma coisa que a gente aprende com o tempo, talvez estudando muito. E não vale fazer de conta que sabe o que não sabe. Agora, o field ficou bom e foi feito com um trabalho rigoroso na tentativa de entender o melhor possível o que era aquele fenômeno. E funcionou. Eu concordo 100%. Acho que dá para dar uma guaribada melhor, botar uns espectros ali, mas o que eu quero declarar aqui é que ali está a honestidade. Olha, eu vi uma coisa aqui, testei, estudei, entendi mais ou menos isso aqui, filtrei e deu certo. Agora, o entendimento do que é o Hale, talvez isso foge um pouco do escopo de um trabalho de graduação. Porque vamos lá, eu estou falando de sismologia e uma coisa que... Pô, dois doutores aí na banca. Isso é mais um motivo de orgulho, de ver um diálogo muito bom entre a URSA e os avaliadores, que são doutores em geofísica. Então, muito legal, é uma experiência fantástica. Eu não tenho muita coisa que falar, é óbvio que está aprovada, eu não teria como falar diferente, eu vi ela construindo esse trabalho. Do nada, do zero, testando, aprendendo. Aquela história do FK ali, não é brincadeira não, acho que pouca gente sabe fazer o que a URSA sabe fazer em termos de dedicação, de olhar o teste, de fazer 50 testes, organizá-los, observá-los e desenhar o filtro com calma para ver o que que tira aqui, o que que tira ali. Isso, como o Sérgio falou muito bem, isso é uma arte, não é uma coisa que qualquer pessoa vai conseguir fazer. E a URSA, nesses aspectos, explorou o que ela sabe fazer. Acho que mostrou muito bem, para mim está mais que é aprovado e um orgulho muito grande de ver os dois alunos do projeto Pelotas defendendo, apesar de um certo terror que aconteceu ontem que eu não entendi muito bem, treta de orientador e tal, mas é muito legal ver os alunos do projeto Pelotas fechando seus trabalhos de graduação e pensar que o grupo como um todo ajudou esses alunos a se tornarem profissionais. Então, isso é uma coisa muito bacana, uma experiência nova para mim que eu gostei muito e agradeço muito por ter participado como co-orientador pela oportunidade de participar dessa banca. Agradeço demais ao Sérgio Overneck pelos comentários excelentes. Quer dizer, quando um arguidor coloca a discussão nesse nível é porque o trabalho indiscutivelmente estava bom. Então, aprovado, claro, não tem a menor dúvida que a URSSL está mais que aprovada. muito obrigado, Fetra. Muito obrigado pelas suas contribuições, ajuda, ensinamentos. Você tem sido sempre uma pessoa importante em trazer esses conhecimentos, essas discussões e a mediação. E aí, eu boto realmente essa pimenta aí. Infelizmente, não posso mais reprovar. Agora já tem 3 a 1, não dá. Então, eu tenho que aprovar. Mas, então, deixa eu só falar um pouquinho a primeira coisa que eu queria agradecer. A gente acaba esquecendo, está no texto lá, mas até mesmo a gente acaba esquecendo de agradecer a Universidade Federal Fluminense aqui na própria apresentação formal que está sendo exposta. Agradecer a Universidade Federal Fluminense pela toda a infraestrutura, ao grupo, ao GIZES por estar oferecendo também todo o suporte e sempre a união do grupo, a equipe, sempre tentando trazer essa união e esse conhecimento, essa discussão. Acho que isso é fundamental. A gente sempre tem que agradecer a isso. Esse é um ponto fundamental. Outros agradecimentos que a gente coloca ali, por exemplo, no caso, o software da Emerson, é um software que a gente tem tanto a licença comercial como a licença acadêmica. Então, quer dizer, no caso, aqui é uma licença acadêmica que está sendo usada para um trabalho acadêmico. Então, a gente agradece justamente essa parceria com a Emerson. Tiveram várias reuniões, aprendizado do uso do software. É um ponto importante. E para o pessoal que está assistindo também, quando a gente fala Pelotas, que nós estamos com três projetos de pesquisa, a gente adotou o nome de Pelotas, um dos projetos. Agradecer as empresas e a ANP, as empresas Petrobras e a Shell, por acreditar na gente, no grupo, e a ANP, por ceder os dados, por todo o suporte que ela dá às universidades. Então, acho importante a gente agradecer a todos esses parceiros que fazem com que a gente consiga formar esses alunos da melhor forma possível. Então, fala um pouquinho da URSS agora depois dos agradecimentos. Esqueci alguém, Fetter? Não. Então, vamos falar... Esqueci alguém, não? Não, né? Acho que não, né? Vamos falar um pouquinho da... Só se a gente citar o grupo todo de Pelotas, que eu acho que aí tem um pouquinho de cada um ali, mas eu acho que aí a gente está, todo mundo entendendo bem que a participação é geral, né? Acho que aqui eu e a URSS estamos representando o nosso grupo aqui, e mais ainda o Werneck também trabalha no grupo aí, quer dizer, então acho que... Para ver que o grupo não é de brincadeira, não. O Werneck fez aqui um questionamento, a arguição, como tinha que ser feito mesmo. Então, acho bacana isso aí. Acho que o grupo todo lá está... Mas se a gente for começar a citar todo mundo, vai demorar muito. Não, com certeza. Então, é isso, gente. Então, deixa eu falar só um pouquinho da Úrsula. A Úrsula está com a gente, assim, é uma aluna que eu, dentro do grupo, aí a gente considera uma aluna especial, porque já está há muito tempo, não é, Úrsula? já tem muito tempo, desde o meu terceiro período. Terceiro período, então. E, professor, travou, eu acho, ou eu travei? não. setale. Terceiro período. Então, ela começou com a gente... Opa, travei aqui, não? Estamos escutando? Travou, está travado. Deixa eu tirar aqui o... Oi. Vamos ver se eu melhoro. Eu estou vendo que vocês estão congelados aí, né? Então, eu acho que é porque o senhor agora está direitinho. Voltei, voltei. Agora eu estou te vendo aqui. Então, quer dizer, a Úrsula está no grupo aí, fez a aquisição, ele não conseguiu, ele não conseguiu entrar ali, ele teve problema lá na internet dele, está te mandando um super abraço, que ele sempre esteve perto de você aí, nas aquisições sísmicas, é outra pessoa também que a gente agradece, o professor Alec. E, assim, você é uma aluna que vem crescendo muito com o grupo, assim, eu fico muito feliz de ter te orientado aí, estar trabalhando com você, porque o teu amadurecimento é uma coisa que me impressionou bastante, né? começou lá na aquisição, muito imatura, sem saber o que que era geofísica direito, o que que você queria, e hoje em dia, né, você mostrou aí no teu TCC, né, um trabalho, acho que, deixa aí um texto legal para os alunos de graduação, como referência, essa questão de mostrar os três ambientes, essa dependência da geologia, que a gente sempre fala dentro dos grupos aí, dentro dos GIZES, né, que é importante a gente ter esse conhecimento, entendimento da geologia, do ambiente que está envolvido, né, então, isso me deixa muito feliz, muito feliz mesmo, de estar te aprovando aí, né, então já dou meu veredito aqui, está aprovado, né, parabéns aí, e mais uma vez, obrigado a todos aí, agora a gente vai partir, se você quiser falar só alguma coisinha, Ursula, mas a gente vai, vou desligar a transmissão, para a gente poder fazer a nossa reunião, para poder deliberar, Eu só queria agradecer também, que eu não agradeci depois da, queria tomar o tempo, né, agradecimento depois da apresentação, mas eu queria agradecer muito o grupo, né, o GIZES, principalmente você, meu orientador, meu orientador, Peter, me ajudaram muito, assim, no início eu fiquei assim, gente, como que eu vou fazer isso, mas no final deu tudo certo, eu tentei dar o meu melhor, e eu queria muito agradecer o Guilherme Lenz, e o Betão, né, por sempre estar aí, fazendo tudo que pode pelo grupo, né, e outros agradecimentos, minha família, meus amigos, o Rodrigo, né, me ajudou muito, fazer essas imagens, então, eu queria agradecer todo mundo que ajudou, porque eu acho que eu sozinha, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu fiz, sabe, então, eu acho que nada mais justo que agradecer, todo mundo que me ajudou, aí não tem como citar, né, porque muita gente me ajudou, porque senão eu não sairia isso, mas é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, gente, muito obrigado a todos aí que estão assistindo, e eu vou encerrar aí a transmissão, e a gente fica aqui na reunião, tá certo? Parabéns aí mais uma vez, Úrsula, aprovada mais recente geofísica aí do, do departamento, daqui a pouco tem o... tá ótimo. 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 Obrigado.